Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, sem música indigente, sem enrolação, bora direto para o que interessa. Aqui é o seguinte, o que você tem que fazer? Primeira coisa, na pasta que você quer aplicar, pegar a sua marca de exemplo e fazer a aplicação nas suas imagens, você vai ter que separar as suas imagens o seguinte, você vai ter que separar as horizontais e as verticais, porque se você vai jogar automatizado numa imagem que ela tem um padrão horizontal numa vertical, ela vai ficar fora do quadro e não vai aparecer. Outra coisa, todas as imagens tem que estar no mesmo tamanho, essas aqui já estão, todas elas tem essa medida aí, de 1080x1620, mas essas aqui não estão. Se for poucas fotos, dá certo você fazer manualmente, só fazendo isso aqui, clica, arrasta, joga para o Photoshop, imagem, image size, e aí você vem aqui e diminui. Você pode fazer isso aqui manualmente, ou o contrário no caso, né? Assim, para ficar com a mesma proporção, tá vendo? Aí você faz em uma por uma, fecha, salva, mas dependendo da quantidade de fotos que você tiver, talvez seja interessante você fazer uma automação, que é exatamente o mesmo processo que nós vamos fazer para o encaixe da sua marca. Então vai ser o seguinte, presta bastante atenção. Vou vir aqui em janela e vou abrir ações. Abrindo ações, você vai clicar nessa pastinha para criar uma ação nova. Essa ação eu vou nomear o seguinte, diminuir horizontal, por exemplo, ou medida, né? Vamos colocar medida horizontal. Suponhamos, vou clicar aqui nessa folhinha, todas as ações, todos os cliques que você der agora vão estar sendo gravados, então toma cuidado. Record. Vamos supor que você precise dessa imagem aqui naquela medida ilustrativa. Você vai vir aqui em imagem, image size, olha, é bem grande, tá vendo? Então vamos imaginar que você precise dessa imagem com 1.900 de altura. Ela tem 1.900 de altura por 2.850 de largura. Ah, eu preciso dela quadrada, você vai fazer a mesma coisa, você vai cortar, vai ajustar ela aqui. Vou dar um ok. Feito isso, arquivo, salvar. Ok, lembra que ele salvou essa imagem lá, ela salvou em cima, então eu recomendo você fazer um backup, qualquer coisa. Dicionando a assinar a forma mais prática, com menos cliques possíveis. Depois você dá um stop, mas antes de você dar um stop, se você quiser agilizar a sua vida, você pode vir aqui e fechar a imagem, ela vai fechá-la também. Então você alterou o tamanho, salvou, fechou, aí você dá um stop. Agora é o seguinte, para aplicar o pacote, você vai vir aqui em file. Automação, pacote. Você vai clicar aqui, medida horizontal, que foi o que a gente fez. A ação é essa mesmo. A pasta de destino, onde que é essa pasta? Você vai colocar aqui, choose. Vai lá na sua foto, aqui eu criei essa pasta na área de trabalho. Horizontais. Vai ser essa pasta. Ela não está aparecendo aqui, mas as imagens são aqui. Então ele vai pegar tudo que está nessa pasta e ele vai jogar para onde. Aqui no meu caso, eu vou jogar para lá mesmo e vou mandar salvar em cima. Então eu recomendo assim, faz um backup antes, tá? Faz um backup antes. Você pega as suas fotos que você tem sem o logotipo, faz um backup, que depois isso aqui vai substituir e vai virar uma coisa só. Então eu vou dar um ok. E olha, ele vai abrindo aqui e vai fazendo automático para mim. Aí todas elas estão no mesmo tamanho. 1900, 1900, tudo 1900. Beleza. Então uma vez que você aprendeu a fazer isso, agora a gente vai fazer a aplicação da marca. Aí a aplicação da marca vai ser o seguinte. Se você for fazer aqui lá, você tem que fazer uma para vertical e uma para horizontal, porque eu coloquei uma das medidas de largura, né? Então se você colocar 1900 de largura numa vertical e 1900 de largura na horizontal, vai dar tamanho diferente. Muito bem, agora sobre a marca, é o seguinte. Vou abrir aqui uma foto vertical, vou jogar lá no Photoshop. Criar a pastinha aqui de novo e vou colocar aqui, ó, marca vertical. Tem que ter uma para vertical e uma para horizontal, não esquece. Vou pegar essa marca aqui, só por garantia. Vou jogá-la aqui em cima. Ó, só para garantir, Ctrl A, Ctrl C. Volto para a minha imagem. Clico aqui na folhinha de mais, não esquece. Clico na folhinha de mais, ação 6 e o nome, ó. Record. Dá um Ctrl V aqui. Ctrl T. Vou posicionar ela aqui no canto inferior direito. Vou diminuir. Aí todas as imagens que a gente fizer vai ficar no canto inferior direito e menorzinha. Posso tirar a opacidade aqui um pouquinho, para ficar como se fosse uma marca d'água. Aperta Ctrl E no seu teclado, que ela vai mesclar a camada de cima com a de baixo. Arquivo, salvar, fechar. Pronto. Dá um stop. Não precisa se preocupar com essa imagem aqui, ó. Vou deixar ela aqui quietinha. Agora você vai vir em File. Automação. Pacote. Vamos selecionar a pasta. A pasta são as verticais, ó. Então vai se selecionar na pasta verticais. Aqui eu vou escolher o que ele vai fazer com elas, ó. Vou jogar lá na pasta verticais, vou mandar salvar em cima mesmo e é isso. Dá um OK. Ó, já está fazendo para mim automático. Vamos lá conferir. E está aí, ó. Todas as imagens estão no mesmo cantinho, igualzinho, perfeitinho. Se a imagem estiver em medida diferente, vai ficar de fora, vai ficar menor, vai ficar cortado. Então você tem que tomar cuidado. E para as horizontais, a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos pegar essa aqui, vamos jogar lá. Ó, vou jogar no novo arquivo aqui. Vou criar outra. Outra pasta. Essa aqui vai chamar. Marca horizontal. Clica na folha. Grava no ação 7. Record. Control-V aqui para colar aquela marca que a gente fez, que a gente pegou do outro arquivo. Vou colocá-la no cantinho inferior aqui, ó. Menorzinho assim, por exemplo. Tira opacidade um pouquinho. Está tudo gravando, ó. Control-E para mesclar. Mesclou, está vendo? Arquivo. Salvar. Fechar. Stop. Então aqui, ó. Só essa aqui que tem a marca. As outras não tem, está vendo? Aí até mesmo essa daqui que a gente fez, você pode tirar ela daqui da páscoa. Porque senão ela vai fazer de novo em cima dela, né? Então eu vou vir aqui. Arquivo. Automação. Pacote. Seleciono a pasta. Choose. Vou colocar aqui, ó. Horizontais. E aqui, para salvar nas horizontais. Ele vai salvar em cima. Então eu vou dar um OK. E ele vai fazer de novo, ó. Encaixando em todas. Vamos lá conferir? Aí, ó. Só marca aqui. Aqui. Tudo certinho. Bem organizado. Se tiver 200 imagens, vai fazer assim nas 200. Relembrando. Alerta para você. Faz backup antes, tá? Cria uma pasta só para você fazer isso aqui. Deixa as originais salvas lá em outra pasta dos seus projetos. No backup. E faz isso aqui só com a pasta especial aí para você postar, tá? Que pode substituir uma coisa assim. Assim você poupa mais tempo e é menos clique para você. É mais prático. Então eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Considerando também, precisando de algumas ações, tá? Coisas aí para facilitar edições, para facilitar o seu processo aí de pós-produção. Confere esse pacote de presets que eu estou deixando aqui para você. Pensando em você, em situações que você precisa de agilidade e qualidade nas edições. Buscar algo mais específico, uma gradação de cor original. Resumindo, para resolver isso aí de uma forma acessível e prática, eu estou disponibilizando aqui pacotes de presets com gradações tonais profissionais que vão te ajudar muito. Exibindo aqui rapidinho a comparação do antes e depois. Também nesse pacote tem um vídeo de idade, onde eu te ensino a instalar. E passo várias dicas de usabilidade também. Funciona no Photoshop, no Lightroom, no Camera Raw, até no Premiere. São gradações bastante dinâmicas. Tons quentes, tons frios, laranjas, marrons, abertos, fechados. Tons cinematográficos, mais sombrios, mais claros. Bastante diversos e bem ricos para você. O link para fazer um investimento está logo abaixo. Minha ideia é justamente oferecer um produto profissional com qualidade, com valor realmente acessível. Por fim, seria aí uma troca simbólica. Então agradeço demais e abração. Confere lá.